Fala galera da Seleção Brasileira de Futebol, aqui Falcão falando em nome da CBFS, da nossa Confederação de Futsal. Eu que já tive o privilégio de ser campeão do mundo, de disputar 5 Copas do Mundo, eu sei da responsabilidade que vocês têm e eu tenho certeza que vocês vão fazer o melhor para que possa trazer esse título para o Brasil. Então eu tenho certeza que está em boas mãos, em grandes jogadores, uma grande comissão técnica e nós daqui como brasileiro e como amigo da maioria de vocês, estou na torcida para que o Exa venha. Um abraço e estou aqui de longe torcendo muito.